Desde 2009, então isso é o que me deixa mais confortável, né? Saber que eles nunca desistiram, sempre acreditaram no mim Pior que fosse o momento, eles sempre estiveram comigo Como eu falei, é só gratidão mesmo pelo clube I'll hold you when things go wrong I'll be with you from dusk till dawn I'll be with you from dusk till dawn Baby, I'm waiting